Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner do canal Variedades da Roça e hoje meus amigos eu vou trazer um vídeo pra vocês com uma super dica nunca mais jogue fora óleo de fritura usado aí na sua casa depois de saber dessa dica, tenho certeza que você vai fazer na sua casa e economizar muito mas antes venho pedir pra você que ainda não é inscrito no canal clica aí no botãozinho de se inscrever ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo eu posto vídeo toda semana no canal sempre trazendo um conteúdo novo pra vocês deixa o like, deixa o comentário e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas aí nos grupos de whatsapp, da família, do trabalho manda pra seus amigos pra gente trazer cada vez mais pessoas pra essa família maravilhosa que é o nosso canal, tá bom? Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês e assiste até o final que tenho certeza que você vai gostar dessa dica então meus amigos, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita simples e fácil de sabão caseiro muitas pessoas me pedem aí pra fazer sabão com quantidades menores de óleo porque muitas das vezes você junta aí na sua casa mas até juntar 4, 5, 6 litros de óleo usado vai demorar muito tempo e essa receitinha é muito simples porque a gente vai utilizar apenas 1 litro de óleo usado depois que você usa ele aí pra fritura na sua casa você vai peneirar ele, se possível passar na peneira e passar em um pedaço de pano é pra poder tirar todos os resíduos ali, todas as impurezas e eu aconselho não utilizar óleo de fritura de peixe, tá bom? porque tem o cheiro característico ali do peixe o restante das frituras não tem problema basta você coar ali e ir guardando quando der 1 litro, aqui eu tenho 1 litro exatamente aí a gente vai fazer essa nossa receitinha caso você tenha mais óleo na sua casa, 2 litros, 3 litros basta multiplicar esses ingredientes que eu vou passar pra vocês 3x2, 3x5, por quantos litros vocês tiverem aí mas basicamente quem tem 1 litro de óleo aí já vai conseguir fazer essa receitinha primeiro a gente vai preparar a nossa soda você vai pegar 150ml de água limpa da torneira essa parte aqui é importante que você nunca deve colocar a água sobre a soda você vai colocar a água em recipiente e vai adicionar a soda essa daqui é soda cáustica que você compra no mercado para desentupir pia, desentupir ralo essa minha é desse recipiente aqui esse recipiente tem 500g mas a gente vai utilizar apenas esse punhado aqui que são 5 colheres bem cheias isso dá por volta de 85 a 90g de soda cáustica então aquele pote tem 500g dá pra fazer muito sabão com apenas um pote desse, tá bom? você vai pegar aqui as 5 colheres bem cheias se você tiver uma balança, mede em 90g e coloca dentro dessa nossa água aqui desses 150ml de água limpa da torneira, tá bom? isso é importante você fazer em um local aberto porque ela vai ferver, vai esquentar esse plástico aqui então você vai deixar ela aqui, vai dissolver ela toda eu utilizo uma colher de pau não costumo utilizar recipiente de metal, de alumínio e os talheres também, eu uso de madeira aqui não utilizo metal, tá bom? você vai reservar num cantinho ali enquanto a gente prepara o restante da nossa mistura aqui agora a gente vai pegar uma bacia plástica que você tem aí na sua casa pode ser um balde também o importante é ser um recipiente plástico e não um recipiente de metal, tá bom? você vai adicionar 1 litro de óleo usado aqui aqui eu já separei pra facilitar e vai aproveitando aí se você não for inscrito no canal clica no botãozinho de se inscrever aí pra ajudar a gente compartilha com o máximo de pessoas se vocês gostam dessas dicas nossas aí dessas dicas caseiras simples de fazer e deixa pra mim também nos comentários de qual cidade você tá falando, tá bom? se possível compartilhe nos grupos da família aí pra levar conhecimento pra toda a sua família tá bom, meus amigos? e agora eu vou aguardar uns 2 minutinhos só pra essa soda aqui ela ir dissolvendo bem ali vou aguardar uns 2 minutinhos pra gente continuar o nosso processo aqui passado aqui uns 2 minutinhos da nossa soda descansando aqui, ó ela já tá totalmente diluída e lembrando bem faça isso em local aberto que isso daqui é soda cáustica isso daqui solta um vapor, tá bom, meus amigos? então, se possível, use máscara, tá bom? pra você não inalar esse vapor 2 minutinhos se passaram se você bota a mão do lado do recipiente plástico ele tá bem quente essa parte da soda que a gente quer que esteja bem quente e agora a gente vai adicionar aos poucos aqui e vai misturando o nosso óleo aqui com a nossa soda ó, vocês podem ver que já tem uma reação aqui, ó no nosso óleo vocês podem ver, ó que ele já dá uma mudada de cor e você vai misturar por aproximadamente 3 minutinhos você vai misturando aqui conta aí mais ou menos no relógio 3 minutinhos misturei aqui por aproximadamente 3 minutinhos e a gente vai adicionar o nosso último ingrediente pra 1 litro de óleo você vai separar 75ml de desinfetante desse tipo pinho pinho sol esse daqui é pinho trop tem de diversas marcas mas é esse desinfetante de pinho que utiliza aí no banheiro da sua casa você utiliza aí pra desinfetar a sua casa pra você fazer a limpeza aí tá bom? e você vai adicionar aos poucos aqui e vai continuar mexendo até dar o ponto que a gente quer e o ponto que a gente quer é um ponto tipo doce de leite aquele ponto mais grossinho um ponto bem mais firme vocês podem ver que assim que você coloca ele já dá uma engrossada vocês podem ver aí não sei se dá pra ver direito no vídeo mas agora é só misturar até dar aquele ponto de doce de leite vou misturar mais um pouco aqui e volto com o ponto dele pra vocês e essa aqui é uma dica extra meus amigos se vocês quiserem fazer o seu sabão ficar mais potente mais forte vocês vão adicionar uma colher de sal no seu sabão aqui aos pouquinhos vai adicionando uma colher de sal e vão mexer bem agora tem que mexer bem rápido aqui pra dissolver todo o nosso sal aqui e assim a gente vai ter um sabão super potente maravilhoso e agora continua aqui até dar aquele ponto que eu falei pra vocês que é o ponto de doce de leite tá bom? depois de misturar por alguns minutos meus amigos que vocês veem que ele já ficou mais grossinho você vai colocar em um recipiente pra deixar esfriar eu utilizei esse recipiente aqui mas você pode escolher aí o que você tiver na sua casa o que tiver aí no formato que te agrade tá bom? podem ver ele tá bem grossinho a gente vai deixar ele esfriar e quando ele ficar um pouquinho firme se você quiser já cortar pra facilitar na hora de desmoldar ele já vem cortado tá bom? e depois ele pode ficar muito duro e você não conseguir cortar mas a gente dá um jeitinho depois né? e aqui a gente vai deixar na sombra em um local aí longe de animais longe das crianças deixar ele esfriar pra gente ver o resultado desse sabão maravilhoso se passaram aqui meus amigos mais ou menos umas 36 horas mais ou menos geralmente esse sabão fica firme já com 24 horas mas você pode aguardar um pouquinho mais esse daqui demorou um pouco mais eu acho por causa da marca da soda cáustica então isso pode variar um pouco então se o seu sabão demorar um pouco mais pra ficar firme não se preocupe pode ser dependendo da marca pode demorar um pouco mais ou um pouco menos 24 horas a 48 horas ele vai ficar firme tá bom? ó você bota a mão assim ele já tá firme então a gente pode desenformar ele só puxar as laterais que vai tá solto e a gente vira eu vou virar aqui ó aqui ó pronto virei ele aqui e agora a gente pode só dar uns cortes nele né ele ainda não tá totalmente é firme não tá muito duro e isso é bom pra facilitar na hora da gente cortar se você deixar passar é 3 4 dias ele vai ficar muito firme vai ser mais difícil pra você cortar aí com o auxílio de uma faca você vai medir o tamanho que você quer e vai cortar você vê que é fácil o corte aqui porque ele não tá totalmente seco ainda ó a gente corta aqui vou cortar mais ou menos aqui no olho mesmo nem vou medir isso daqui é pra uso em casa né isso daqui ó ao invés de você jogar o óleo fora você vai reciclar ele e vai economizar aí na sua casa essa maravilha aqui ter esse sabão aqui na sua casa ó retira aqui agora pode cortar ele em dois pedacinhos cada barra dessa mostrar pra vocês aqui ó que as barras ficam bonitas eu posso cortar na metade aqui cortar ele no meio aqui ó esse daqui ó dá duas barrinhas de sabão então cada parte dessa aqui ó dando duas duas quatro seis oito barrinhas de sabão com apenas um litro de óleo né agora vou terminar de cortar aqui e essa barra aqui eu vou fazer com vocês o teste da espuma mas o certo não é utilizar essa barra do jeito que ela tá aqui o certo é aguardar pelo menos sete dias deixa ali no local arejado na sua casa termina de cortar porque agora ele vai ficar bem firme você vai deixar em um local arejado na sua casa na sua varanda não no sol tá bom arejado longe das crianças aí longe dos animais e vai aguardar sete dias pra você fazer o uso e depois você pode utilizar ele em roupas pra lavar louça pra diversas limpezas aí na sua casa você pode utilizar pra tudo que é um sabão multiuso maravilhoso tá bom vou fazer agora o teste da espuma com vocês pra vocês verem o tanto que esse sabão espuma fazer o teste aqui ó a buchinha seca passar um pouquinho de água aqui só pra mostrar pra vocês o quanto esse sabão espuma olha que maravilha olha que coisa linda isso aqui só um pouquinho que eu peguei aqui de sabão já dá pra lavar a louça olha que maravilha olha que coisa linda esse nosso sabão aqui você pode lavar a louça pode lavar a roupa pode passar em tudo aí na sua casa você vai lavar tudo olha que maravilha esse sabão gente aqui que coisa linda lavar aqui os talheres vocês viram que eu botei só um pouquinho olha como espuma parece um detergente quase sabão que maravilha que é e ele tem um cheirinho super agradável que a gente utilizou o pinho ali a faca aqui ficou um pouquinho grudada um pouquinho de sabão nela agora que vai espumar mesmo aqui só a estantinha aqui já dava pra lavar tudo aqui e esse foi o resultado olha como espuma maravilhoso esse sabão nosso com redimento maravilhoso e que você faz com apenas um litro de óleo olha aqui o tanto que gastei pouquinho isso daqui você pode utilizar na pia pode utilizar pra lavar roupa pode utilizar pra tudo aí na sua casa então se você gostou dessa dica deixa aí nos comentários se vocês gostam de dicas assim e compartilhe com o máximo de pessoas se inscreve aí no canal pra gente levar conhecimento e trocar conhecimento com cada vez mais pessoas esse sabão aqui eu tô fazendo pra utilizar aqui em casa e aconselho você a fazer na sua casa também pra você economizar e não jogar óleo fora não jogar óleo aí no ralo evitar poluir a natureza né porque muitas pessoas jogam pelo ralo jogam no lixo isso não é legal então a gente vai fazer um sabão maravilhoso aí reciclando mas você pode transformar isso no negócio você pode fazer e vender pra sua vizinhança e ganhar um dinheiro fazendo sabão aí com óleo que seria descartado faz uma parceria aí com o barzinho da esquina com o restaurante da esquina que você vai ter um lucro maravilhoso e pode também ajudar eles doando um pouquinho de sabão tá bom meus amigos espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like compartilha fiquem com Deus e até o próximo vídeo valeu tchau